Eduarda E tava assim Ninguém morre de amor nessa vida Essa frase eu pretexto pra curar ferida Eu vou levando assim Já tem outra boca cuidando da minha Só que essa é um pouco mais piada A boca da noite me abraçou de um jeito Passou das 18h30 Ela fica esperando na calçada Tô fazendo tempestade em copo de cachaça A boca da noite me abraçou de um jeito Passou das 18h30 Ela fica esperando na calçada Tô fazendo tempestade em copo de cachaça Cada lembrança dele é o mesmo amarelo Que o quebra não tapa Eduarda Esfilho do quarto Refletindo o que nunca repetiu Seu lado esquerdo da cama vazio Mas tô sobrevivendo assim E tava assim Ninguém morre de amor nessa vida Essa frase eu pretexto pra curar ferida Eu vou levando assim Já tem outra boca cuidando da minha Só que essa é um pouco mais piada A boca da noite me abraçou de um jeito Passou das 18h30 Ela fica esperando na calçada Tô fazendo tempestade em copo de cachaça A boca da noite me abraçou de um jeito Passou das 18h30 Ela fica esperando na calçada Tô fazendo tempestade em copo de cachaça Cada lembrança dele é o mesmo amarelo Que o quebro não tapa Cada lembrança dele é o mesmo amarelo Que o quebro não tapa Cada lembrança dele é o mesmo amarelo Que o quebro não tapa Ei galera, aqui quem fala é Eduardo E eu estou coladinha com o Tiago Lacerda Divulgações, um abraço